Eu quis você Me perdi Você não vi Não acredito Nem vou julgar Você sorriu, ficou e quis me provocar Quis a tua volta Todo mundo Mas não é bem assim Que as coisas são Seu interesse é só traição E mentir É fácil demais Mentir É fácil demais Mentir É fácil demais E não serve mais Não serve mais Tão decadente E tanto faz Quais são as regras O que ficou O seu cimento Essa sedução Volta pro esgoto, baby Vê se alguém te quer O que ficou a esse modelito Da estação passada Estou som e droga demais Todos já sabem O que você faz Teu perfume barato Teus truques planais Você acabou ficando Pra trás Porque mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Mentir é fácil demais Volta pro esgoto, baby Vê se alguém te quer Música 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 Amém.